Perguntei a Deus, por que estás me colocando diante de desafios? Deus disse, por que superar desafios faz crescer o seu espírito e ensina resiliência? Perguntei, por que estás me fazendo esperar tanto tempo? Deus disse, paciência é uma virtude que cultiva sabedoria e prontidão. O que é destinado a você virá no momento perfeito. Perguntei, por que as coisas são tão complicadas? Deus disse, a complexidade traz profundidade ao seu entendimento e apreciação da vida, guiando-o a encontrar simplicidade no caos. Perguntei, por que não consigo ver claramente meu caminho? Deus disse, caminhar pela fé e não pela visão, fortalece sua confiança na jornada e nas lições aprendidas ao longo do caminho. Perguntei, por que me sinto sozinho em minhas lutas? Deus disse, você nunca está sozinho. Este sentimento é um chamado para se conectar mais profundamente com os outros, reconhecendo a unidade em todas as lutas. Perguntei, por que a mudança é tão difícil? Deus disse, mudança é o processo através do qual o crescimento ocorre, deixando o velho para dar lugar ao novo, mesmo quando é desconfortável. Tudo o tempo, último passo é a mensagem de contágio e abandoná-lo. Obrigado.